Olá pessoal, tudo bem gente com vocês? Gente, graças a Deus com a gente estamos tudo bem Espero que com vocês também esteja tudo certo Hoje mais um dia aí de vídeo, graças a Deus O dia amanheceu bonito, ainda bem cedo ainda E aqui, como aqui tá molhada a mandioca Aí bem cedo pra entrar aqui dentro é um pouquinho ruim Aí eu amanheci, tô tirando aqui uma folha de mandioca, né? Pra fazer ração pro boi, os boi Que a folha da mandioca, ela tem muitos nutrientes, muito importante, né? Ela é riquíssima, muito rica em vitamina e proteína também pro animal Então pessoal, a gente precisa muito dessas fibras da mandioca aqui, ó Na ração animal, porque agora os boi, o capim ficou muito verde Tá aqui mesmo na nossa região, como choveu bastante O capim tá muito verde, né? E isso resulta no animal ficando mais magro, é o contrário, né? Deveria ficar mais gordo, mas não Aqui os animais emagrecem, porque o capim tá muito cheio de água E pouco nutriente nele Aí o animal não bebe água, em consequência disso fica desnutrido O animal fica muito feio Dá muita desenteria no animal E a gente precisa tá repando os nutrientes que ele perde Com muita desenteria, né? E aqui com uma das melhores opções pra gente é a folha da mandioca A gente usa muito a raspa da mandioca também E lembrando aqui pessoal, isso aqui não é empim, tá? Não é empim, é macaxeira não Isso aqui é mandioca mesmo Mandioca daquela bruta Aqui é tóxica Ela tem veneno na folha Não pode dar um animal desse jeito aqui que nem ela tá aqui não Aqui eu tô tirando Só os pés que tem dois, três Porque essa mandioca já tá no ponto de arrancar já, né? Aqui eu tô tirando assim, ó Como aqui tem muito galho, lugar que tem muito galho Eu corto uns dois, uns três Eu vim tirando de lá, tô tirando aqui pra as beiradas aqui Que eu não tô querendo entrar aí dentro não Porque tá muito embaçado Aqui tá molhado Tem esses galho longos assim, ó Mas isso aqui é uma excelente ração pro animal Aqui a gente corta e deixa aqui, ó Vou deixando aqui Pra ela murchar E depois de uns três, quatro dias Como o tempo aqui tá frio O tempo não tá muito ensolarado Aí Como não tá muito ensolarado De três A quatro dias Eu deixo ela aí Ela vai murchar Depois que ela tiver murcha Aí não tem mais perigo dar o animal, né? Mas assim, fresca, não pode dar, não Se dá aqui, tô cheio com o animal, não, ó Então não pode dar Porque aqui não é empinho Se fosse empinho Como muita gente conhece como lacaxeira, né? Se fosse empinho Eu poderia dar tranquilamente Mas A mandioca brava Dessa daqui não pode dar, não Tá certo? Então chico animal Mas é uma excelente ração Ainda é muito melhor do que eu empinho, né? Ela é bem mais Tem bem mais nutriente do que eu empinho Aqui a gente usa muito Aqui, pessoal, né? Na região da gente aqui A gente usa muito Só que Se Eu ainda não tenho uma forrageira Pretendo comprar uma Uma forrageira Porque se eu tivesse uma forrageira Seria mais fácil Eu triturava ela desse jeito assim E colocava pra secar E ia secar mais rápido Mas como ainda não tem Eu tô vendo se eu ajeito aí ainda Um lugarzinho, né? Pra poder Agora no inverno Tá Deixando o animal mais na ração Fazendo muito Isso aqui tem muita Muita palha de mandioca Tem muita palha de milho Que vai ter agora, né? E aí vai repor Os nutrientes do animal Que tá Necessitando Nesses dias aí De capim muito verde Aí eu vou tirando Só essas beiradas aqui mesmo E aqui lá dentro Tá Onde entrar Essa água E aqui também Tem muita palha de mandioca É bom Que ela vai desembarcar mais Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje foi isso aí Foi mostrando aqui Como é que Preparo aqui a ração Pros animais, né? Lembrando a vocês Que isso aqui é mandioca Não pode dar fim Desse jeito Mas também Não posso deixar ela secar muito Porque senão Os animais não comem Ele não gosta Quando fica muito seco Mas quando murchar as folhas Se eu tiver tudo Desse jeito aqui Quando ela tiver tudo assim Desse estilo aqui Aí eu posso dar pra eles Entendeu? Ela vai ficar tudo Mais ou menos assim Vai murchar Aí ele come com tudo Aqui eu jogo lá E eles não deixam nada Porque essa manaíba aqui Ela é mole Mesmo sem o Mesmo sem o A farrageira Pra triturar O triturador Mesmo assim Eles moem tudo aqui No dente Porque ela é mole Ela não é de uma manaíba dura Diferente do aipim O aipim Ela tem uma manaíba muito dura Aí se não tiver Trituradinho O animal não come Então aqui é só cortar A gente corta Meio dia com o facão E eles comem tudo E é uma excelente A ração Pra repor É o que os animais Estão perdendo Nesse tempo frio Que o capim O capim tá tudo Verdinho Você chega lá embaixo E olha Tá tudo verdinho Mas aquilo ali É uma água pura Não traz nenhuma substância Pro animal não Eles comem Mas mesmo que não comerem Aí quando chega A gente vê Tá tudo desenteria Fica tudo desandado E a gente tem que cuidar Porque senão Ele emagrece demais Nesse tempo Tá certo? E aí eu tô aqui Ainda cedo Daqui a pouco Eu vou começar o serviço Mas enquanto isso Eu já preparo A ração da tarde Aí pros animais Esse daí Agora não Só daqui a uns 3 dias Que eu vou dar A ração pra eles Hoje ainda é Sexta-feira Sexta Eu só vou dar A ração Lá pra segunda Domingo ou segunda Que ele vai Comer essa ração Tá bom pessoal? Quero agradecer A todo mundo Que tem nos acompanhado Vocês que tem se inscrevido No nosso canal Eu agradeço De coração a vocês E você também Que não foi inscrito Se inscreva Compartilhe os vídeos Nos ajude Tá bom pessoal? A gente fica muito grato Pelo carinho Na atenção de vocês Que tem tido com a gente E a gente também Retribuímos também Com a nossa gratidão Né? O nosso apoio E assim eu creio Que Deus vai ajudar Todo mundo Tá certo gente? Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Fique todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se Deus assim quiser Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho